A Lua é o satélite natural da Terra. No entanto, outros planetas também possuem satélites naturais. Só para se ter uma ideia, são cerca de 214 em todo o nosso sistema planetário. E apesar da nossa Lua não ser a maior no sistema solar, ela é o maior satélite natural se comparado com o seu planeta amanhã. E ela é o astro mais brilhante no céu. Claro, depois do Sol. Mas por que a nossa Lua brilha tanto, ao ponto de conseguir iluminar o planeta? Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais por que a nossa Lua brilha, fica no vídeo até o final e já deixe aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma curiosidade lunar. Muitos ainda hoje acreditam que a nossa Lua tem brilho próprio, ou seja, que ela emite luz. Só que isso está errado. Nosso satélite natural não possui brilho. Ela apenas funciona como um grande repletor espacial. Além disso, a Lua também se movimenta. E não é apenas o movimento de revolução que ela faz em torno da Terra. Nosso satélite natural também faz o movimento de rotação, que ela vai girando em torno do seu próprio eixo. Contudo, muito lentamente. E não menos importante, o movimento de translação, que é quando ela gira em torno do Sol junto com a Terra, o que permite os eclipses solares e lunares. Além disso, esses movimentos causam as fases da Lua, a qual eu já falei. Bom, vai aparecer um card aqui em cima sobre o tema. E não é só isso. Ela é responsável também por equilibrar o planeta Terra, em um cabo de guerra galáctico, onde a sua gravidade puxa para um lado e a gravidade do nosso planeta puxa para o outro. Mas a pergunta é, por que ela brilha tanto? A nossa companheira celeste brilha muito durante as noites de céu limpo, principalmente na fase de lua cheia. Nossa Lua não possui brilho próprio. Se possuísse, seria uma estrela. E não um satélite natural. E nós aqui estaríamos literalmente assados. Então a Lua faz um efeito de refletor. Ou seja, ela reflete a luz do Sol. Mas não é só isso. Ela brilha tanto que chega a iluminar as noites aqui no nosso planeta. E isso só é possível porque ela está muito perto da Terra. Cerca de 384 mil quilômetros de distância. Além disso, existe um outro fator importante para que seu brilho seja tão intenso, ao ponto de ofuscar até mesmo as fotos. O solo do nosso satélite natural é formado por algo conhecido como regolito. E esse regolito, ou solo lunar, é composto de grãos minerais, fragmentos de rocha e pequenos pedaços de vidro, gerados por impacto. E ele é encontrado em toda a Lua, com exceção das paredes íngremes das crateras e vales, funcionando como um espelho para luz solar. Assim, seu brilho tão intenso acontece devido a ela estar muito próxima do nosso planeta. E possuir uma superfície propícia a isso. Uma outra curiosidade é que quando vemos a luz da Lua, estamos olhando para o passado. Pois a luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar aqui na Terra e na Lua. E após refletir no nosso satélite, leva mais um segundo para chegar na Terra. Ou seja, quando vemos o brilho da Lua, essa luz foi refletida há um segundo atrás. E você? O que acha disso? Gostou do vídeo? Já tentou fotografar a Lua? Você gosta de observar o nosso satélite natural? Você sabia que ela se formou, bem dizer, ao mesmo tempo que o planeta Terra? Bom, não esquece o like e já deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto